E você deixar o like em 3 segundos E comentar as duas palavras One Piece Você vai ganhar um super coraçãozinho Aqui nos comentários Então vai galera, posso contar pra eles? Pode! Então galera O desafio do like tá valendo em 3 2 E agora O Chiquinho E um super mega império Conseguiram Galera, então clica aí no botão De gostei, beleza? E também se inscreve no canal se vocês querem Uma minissérie aqui Desse One Piece Japa Chegar em 5 mil likes, a gente faz Pode ser gente? Pode ser, ó Pio Então clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal e agora fica com o vídeo Tá muito legal e muito quente, né? Divertido Olá rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos É mais um vídeo E hoje galera Tamo aqui pra jogar uma addon Que vocês sempre pediram demais Nos comentários Que é a One Piece Japa Basicamente, tá ligado? Mano É um japonês que faz essa addon Mano Muito louca E só de a gente entrar um pouco no mapa A gente já viu o Kaido Já viu o Enel Já viu o Marco Já já falou que viu o Shanks E todos eles atacam a gente Tá ligado, mano? E o Dudu? Tudo E pra você pegar a fruta Pelo que eu entendi Você tem que matar Meio que quem tem a fruta Tá ligado? Então por exemplo Você pegar a do Enel A Gorogoro Você tem que derrotar o Enel Tá ligado? Vou ir atrás do Marco Eu quero saber, galera Isso daqui não vai ser uma série Mas se vocês quiserem uma série Já clica aí no botão de gostei Que com 5 mil likes A gente pode fazer uma minissérie dessa addon Beleza, mano? Olha que eu aceito Que eu gosto de One Piece também Então por isso, gente Vamos abrir essas lugs A gente pega alguma coisinha, mano É, eu tô com medo de descer É, eu também, mano Só de entrar Eu tomei um monte, tá ligado? Eu não quero mais Você pode mostrar Eu fui derrotado umas 10 vezes Foi mesmo Eu queria só uma espadinha boa, mano Pra derrotar eles, tá ligado? Mano, ô louco Massa dourada, beleza Ah, maça dourada Vai dividir Trilho, é Vai dividir, né? Isso significa que é pra eu trilhar o caminho? Ah, cara, tremor Tá armadura Gente, pegue Oh, maça dourada, beleza Vai dividir, né? É, é verdade É verdade Não Alguém pegou alguma espada boa, mano? Gente, eu caí aqui embaixo, gente Gente Caiu, é tremo? Caiu, é tremo? Ai, por favor Nenhum pirata me acha Sabe o que é o pior? Uh, armadura de dima Eles andam imbando, tá ligado? Aqui no negócio, mano Mano, ameacharam Cadê? Não Não, não, não Cadê? 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 Não, não olha Não olha Cadê? 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 Ah, eu tinha que ver isso, mano Cadê? Atrás Ah, tá Aqui embaixo, Alfinho, ó Ai, não Não encoste no meu companheiro Ai É óbvio que tem, né, Alfinho? É claro que tem, né? Tá Eu vou fazer a espada pra mim, mano Não fala Vai fazer a espada? Não fala Não fala Tu vai fazer a espada? Faz pra mim também? Oh, Filho, porque você não faz a pá? Tá Então, Charassa Tem espada? Não Tá, tramo Agora, eu vou pegar esse bloco de diamante aqui, gente Tá, tô suave já, gente Dá pra ir pra cima já, vai Ah, eu vou... Ah, mano Eu só vou fazer umas coisinhas pra mim, tá o fim? Tá, beleza, mano Tô com medo de pular ali, tá Ah, vai Os piratas são muito fortes, né, Vinho? É Tu sabia que o dano de queda não foi o que te derrotou, né? Não? Mano, se tu venha no chat, tá escrito pirata, te derrotou Ah, beleza Mano, o pior é que esses piratas não dropam nada, eu acho, tá ligado? Ai! Pera Ah, não, mano, não tá ele ali O quê? Eu acho que é o Trebol, o Trebol, eu acho o nome dele, mano É tipo o capanga do Doflamingo, mano Salve Ele é top? Mano, ai, olha ele ali, será? Cadê? Aqui, ó, aqui embaixo Ah, ele zoou em mim Ah, não, sai Ele é top, Vinho? Mano, não, ele é meio esquisito, tá ligado? Ah, não, ai, cai Cai, 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 cai Ah, não, 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 não Ai, deu ruim, deu ruim Tem que fazer armadura, beleza Deu muito ruim, deu muito ruim Ah, é difícil mesmo assim? Tá muito difícil, mano O que é isso que tá acontecendo nessa hora? Ah, sai daqui Ele tá deitadão, mano Ele não tem hack do rei, esse cara, mano Ah, as vezes é spoiler, né, Alfinho? Não, não tem, ele foi derrotado Ele tá em pé o down, esse cara, tá ligado? As vezes lá em pé o down, ele pegou o hack, né, Alfinho? Ah, que é baco o tempo Um bom combo, um bom combo Nossa, tu vai dar um bom combo nele, Alfinho? Aí, agora sim, eu tenho machadão de... De... Não tem! Ele não espara pra mim, verdade Ele não pôde diamante Pera, eu vou tentar derrotar ele Ele vai dropar a fruta dele Eu tenho outro bicho Aí, agora sim, agora eu vou, Alfinho Ah, não dá Não dá Não dá Não dá, eu não consigo nem chegar perto dele, mano Eu consigo... Combo, combo Meu Deus Cadê esse cara? Cadê esse cara, Alfinho? Cadê esse cara? Combo, combo Aqui, ó Onde tá ele? Ali eu cheiro a combo, não, olha lá Meu Deus! Meu Deus! Ah, ia pegar, mano Você vai comer a fruta dele? Você vai comer a fruta dele, Cheira? Não sei, cara Eu tô focado em não morrer primeiro Alguém come Alguém come a ter a fruta porque vai ajudar a gente, mano Eu como, vai Eu como, eu como Ah, eu tô ligado Se você der ouro pra ele, mano Ele vira da sua tripulação, não vira? Tava muito ruim Não vira, não Tava bem ruim, tava bem ruim Como é que brinca agora? Conseguiu a fruta chanar? Consegui, mas como é que brinca? Ai! Você tem que apertar Shift, Chiquinho Shift, Shift, não dá Sem nada no inventário Não tô sem nada no inventário Aperta Shift, certeza? Shift, Shift Shift? Eu comi a fruta, no caso Teus poderes não foi pra você? Não É, você ganhou os poderes, ai meu Deus A que você comeu tava incompleto, então, a fruta, né, mano? É, eu tô muito triste, mano É óbvio que a primeira que a gente come tem que tá incompleto, né? É óbvio Não vem não, não vem não Mano, é ó a Kainu, sai daí, senão da vaga É a Kainu, vem a Kainu 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 Foi, é Ah, mano, eu quero derrotar ele, mano Mas a fruta dele vai queimar na lava Então esse é a Kainu? É, mano Ele é um almirante muito da hora Tem a Mago Mago, tá ligado? Ai, mano, eu tô tomando de todos os lados aqui Ai, tem a Mago Mago Ai, então por isso tem a tua lava ali Ai, 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 sai Alguém pegou a Mago Mago? Acho que queimou, velho Meu Deus, o que que tá acontecendo? Queimou, queimou Queimou, eu acho queimou Queimou, mano Ah, velho, que triste, mano Ah, eu devia queimar, velho, a Mago Mago, eu acho Ah, mano Sério? Mó triste, mano Pera, 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 não queimou, não Não queimou? Não queimou aqui, ó Eu tenho aqui, ó, filho Me ajuda, filho Essa aqui é Mago Mago? Não, não, mano Como é o nome dela? É, fruta de alguma coisa Olha o Ace ali, gente Olha o Ace ali, mano Eu acho que não é Mago Mago Gente, o Parma Negri e o Ace, mano Meu Deus Esse é um Brigano Meia, morra Vai lá, vai lá, vai lá Ih, ele derrotou Será que a fruta do Ace dropou? Mano, o que que tá acontecendo nessa? Mano, eu vou comer essa aqui, pode ser, filho? Pode, pode O que que tá acontecendo? Essa aqui não é a fruta Meu Deus, tira o fogo pra não queimar, cheira Eu não consigo, eu não consigo, vai Nossa, a Mera, mano Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, a Mera, a Mera A Mera Ai, 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 ele fez mais, ele fez... Ai, eu tô tentando deportado, mano Eu não sei, o que que eu tenho, velho Ah, dropou? Dropou? Dropou, dropou, peguei a Mera Meu Deus, eu olho pra trás, tem barba branca Meu Deus Eu tenho, eu tenho... Eu acho que eu não tenho nenhum efeito, mano Eu também... Que isso, eu trava... Eu trava com o meu... Eu também, tá completo o meu também, mano Eu não tenho nada, velho Eu trava com o meu afeto do Marco, mano Tenho Peguei a Yami Peguei a Yami? Peguei a Yami, beleza Meu Deus, mano O filme, eu ia ter incompleta também, eu acho Sua vez Ô, louco, você tá com essas asas aí, mano Ô, louco Ah, tô Tá caralho Ah, vamos... Ahn... 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 Que isso, Treva? Que louco, velho Tá, eu... Como é que desse? Ai, sai daqui, mano Como é que desse? Acho que é shift, né, Treva, V1 Calma Acelerar Tá, calma, gente Vamos responder Aonde eu peguei uma Bedrock? Aí eu joguei agora Porque eu vim na Luck Ah, tá, mano Calma, gente Vamos respirar um pouco Nossa, aconteceu muita coisa Aconteceu o Ace O Barba Negra Mano, tava o Barba Negra E o Ace lutando igual no anime, mano Que isso Tá, vem cá, gente Vamos acalmar um pouco O Treva tá de Storitorio Modelo Fênix, tá? Você tem qual poder, Trevinho? Ai, coitou Eu tenho... Mano, eu tenho três coisas Eu tenho regeneração Acho que consigo regenerar É, tipo, o Tu, tá ligado? Por exemplo Aham Deixa eu ver se eu regenero eu também Cara, deixa eu derrotar esses piratas Ai, quanto pirata Ó, vê se eu regenero eu tô, Fih Vê se aparece o coraçãozinho do teu lado Vai Apareceu? Hum... Não, mano Ah, não aparece Tem muito pirata Será que era só você que se regenera? Ô, Fih Pega isso aqui Pega isso aqui Pera... Posso tirar essa regeneração? Será que tu pode usar? Cuidado Ah, eu tenho medo de perder a fruta, velho Eu não tô com fruta ainda Ah, então deixa Deixa Eu não posso usar, eu acho, Trevinho É, só eu posso usar Gente, socorro, gente Gente, gente, gente Coloca no dificultinho Zero, por enquanto Por favor, gente Não tem como conversar Coloca aí, Trevinho Eu acho que eles são atrás de mim Meu Deus, Wanda Nem como conversar, mano Meu Deus Ai, nossa, senhora Colocou, será? Coloca aí Não consigo, não consigo Coloca, coloca, Trevinho Eu também não tava de fruta Eu tô tentando, velho Calma aí Coloca Aí, vai conversar Pronto, pronto, pronto Pronto, pronto Vamos jogar nesse lugar De atacar Meu Deus, mano Nossa, mano É muito Qual mais por hoje tem, Trevinho? Tem esse aqui, ó É segure Segurar Que louco Nossa Nossa Que louco Eu quero E acabou? Eu quero o do Trevinho Calma, que eu tenho Aqui, ó Ah, que legal, né? Mas eu não entendi Muito, tá ligado? Acelerar É que essa É uma zoã, tá ligado? Você vai se transformar na Fênix E a principal coisa da Fênix É meio que curar no anime Digamos, ele é um médico, tá ligado? Ela é muito top Tá, deixa eu ver a sushi Você vai comer a mer ou não? Vou, é óbvio, né? Então vai, come a mer Náusea Ganha as coisas Tem esse poder? Tem esse poder? Tenho, tenho Cuidado Uh, chequei o punho de fogo Beleza Ah, não consegui tirar O meu peitoral Queria ter tirado, tá Dá, dá, vai me dizer Você é muito forte Tá, não é tão forte não Não, mas você vê que ele tira Dois coração Que a coisa Eu tô com armadura, né? O louco é forte assim, mano Eu acho que é forte, eu vi Tá Eu tô com armadura de Dima Ele tirou dois coração Ah É legal o que? Segura e usar Segura Segura e usar Ah, nada Nada Tá, e outro poder? Outro poder? Ah... Ai, ai, ai Chequei Chequei Cuidado 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 Tá, próximo poder, vai Próximo poder? Ai Nossa senhora Agora que eu vi, mano Ah, você jogou fogo em mim Você jogou fogo em mim Ah, jogou pouco fogo em tudo Ah, você tá jogando fogo Meu Deus Tá doendo? Ai, tá doendo na minha tela Nossa, doeu a minha tela Ai, meu PC tá doendo Ai, ai, ai Desliga Desliga Não dá pra desligar Eu já desliguei Ah, ah Meu Deus Ai, socorro Chequei O que você fez? Você só uma vez Nossa, meu PC tá muito liso Meu Deus, mano Nossa, mano Vai crachar Puta do Xará simplesmente Crachou Mas nem correto, Xará Eu não quero Mas essa fruta me derrota Não, remostra o resto Não tem mais? Não, só isso Vai se fuder aqui Eu não quero só Eu tô com medo Mano Esse poder estragou Meu PC quase Tá ligado Eu me derrota aqui Me derrota aqui Por favor Eu não quero essa fruta Que isso, velho Que que aconteceu? Eu não quero essa fruta E aí é assim que o ex derrotaria O E o ex perde Numa anime Detalhe Tá de boa Eu não quero essa fruta Eu vou comer a Yami, mano Ah, eu tô com ela infinito, mano Não sai Não sai, mano Mentira Essa loginha aí Eu consigo te derrotar, Xará? Consegue, consegue Tá O que eu tenho que fazer? É da shift mesmo? É, shift? Tá, eu tenho dois poderes, gente Ai, ai, ai Ai, mano Eu tenho um pouco de medo da Yami, tá ligado? Eita Cê puxou Cê puxou os itens Nossa Cê puxou tudo pra mim Mô, que da hora Tá, eu segundo Ai Faz alguma coisa? Quebrou minha calça Quebrou nada, meu Que que eu tenho que fazer, mano? Às vezes aparece no tutorialzinho Tipo, no chat ali Pra Yulio Deixa eu ver o que tem que fazer Segure Usar por longo tempo Entendi É verdade Segure Usar por Um 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 Não entendi, mano Como usar isso De verdade Ai Eu não entendi mesmo Segurar Ah, eu não gostei, não Não gostei, não? Ah, eu queria comer outra fruta, mano Eu também Coloca no que dificulti Eu queria tanto achar uma gorugouro, né? É, mano Vamos dormir, gente Pra ficar de dia, mano Ah, deixa eu colocar aqui Dificulti Deixa eu colocar Dificulti Não, não Deixa eu no zero mesmo, mano Pelo amor Tô brincando Não, mas eles não spawnam, não Não spawnam Como que a gente conversa Deixa no um Deixa no um Mas e aquele pirata Que tava ali na água Deixa no um Deixa no um Deixa no um A gente vai dormir antes Espera, vamos dormir antes Vai É, vamos dormir pra ficar de dia Achei uma cama, eu acho, mano Cadê minha É, achei uma cama aqui Tô tentando achar escama Não acho, mano? Eu achei já, mano Mó paz Tá Tô Tô dormindo, mano Achei uma cama Vai dormir Eu quero tirar essa fruta de mim, mano Eu quero Não quero ficar do barba negra, mano Ah, nem eu, mano Eu não quero ficar com do Ace, mano Mano, deixa eu ver se eu consigo tirar com o Scorpion Bolt, cara Não quero que do Ace Remove Wolf Não dá pra remover? Ah, eu não quero E você comer outra fruta, mano? Tipo E ser derrotado, tá ligado? Eu posso voar, pelo menos Isso é legal Pode voar, é, Trevor Tá, coloca a dificuldade Tinha um aí agora Mas só na Os aniversários Eu tô com medo, mano Só que eu não acho Que eu, tipo Eu tenho uma habilidade chamada Atacar Mas eu não tô entendendo Eu também não tô entendendo A minha, mano Vou te ajudar, Wolfim A minha era pra ser, tipo Meio que Um buraco Sei lá Tá ligado? Charapunho de fogo Ai, meu Deus Eu tô achando aquele cara O O Fugião Lá, gente Que Fugião? Que Fugião? Fugitora, mano Mentira O Fugitora Tá Fugião Cuidado, ele tem a volta da gravidade, mano Barba Barba Salve Eu vou tentar comer agulha Calma Vou te ajudar, Wolfim Ela é muito forte, mano Meu Deus Olha o Barba Mano Calma aí, Barba Branca Calma Mano, ele é forte Ele é muito forte Nossa Vem cá Agora é o filho Agora é o filho contra o pai Mano, o Barba Branca é muito forte Sai, bando de pirata chato Sai daqui Vocês nem são do bando do Barba Branca Mano Toma essa O Barba Branca é muito forte, mano Sai Será que eu consigo comer agulha, mano? Vai, 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 vai Vai, é sério que tu consegue substituir a tua fruta ou vem? Xarapu de fogo Eu vou tentar comer as duas, tá ligado? Por causa Ah, boa Eu atirei rápido Vamos ver Furtando o terremoto Vamos ver aí Consegui Consegui Ai, ai, o fim Foi do seu lado Eu consegui Aí, Homera Não, acho que não saiu, pera Deixa eu jogar isso pro inventário ali Ai, meu Deus Quanta coisa no meu inventário Tá Joga fora Joga fora aí Uh, pera Tocar as duas Tocar as duas, eu acho Calma Nice, nice Cuidado Ó, eu peguei uma espada de pirata Ah, sério? Eu também tinha pego uma dessas Só que ela da mó Tipo Mano, olha minha mão Olha minha mão Minha mão tem um terremoto Olha Sai que esse negócio é super alarmo O filho foi mal, tá ligado? Ai, não fui não Tira a vida Deixa eu ver Ó Tira Mano Tira, tira Tira a vida Eu faço um terremoto Meu Deus Eu vou morrer pra mim mesmo Tira, tira a vida Eu vou morrer pra mim mesmo Que isso, velho Tira bastante vida Pra ser sincero Que Ah, tá Ai, o fujão Tá, e tem outro poder Não é o fujão O fujão, é Não é o fujão É o cara do 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 Flamengo E o outro poder Faz o que? Não entendi o que o outro poder faz Tá Vamos, vamos olhar aqui, gente Vamos vazar, vazar, vazar Quero achar o trio Ô, filho Ô, filho Olha aqui O que, o que, o que, o que? Qual é o nome dessa mina aqui mesmo? Essa mina é Deixa eu ver Pechaca Ah, é a mina da Da fruta Do De brinquedo, mano É Eu acho que o nome dela é Sugar, se eu não me engano Tá ligado, mano Oi Oi Ela tem a fruta do brinquedo, mano Mó roubada É aí que o Sop vira o God O Sop, xará Vem cá Vem cá Vem cá Que isso é o do Flamengo O do Flamengo Nossa, ele vai trocar a fruta da aranha Vem cá, o do Flamengo Vem cá, o do Flamengo Vem cá, o do Flamengo Peraí, peraí, peraí Ele abre Ele troca fruta, xará Como assim? Ele é um NPC Liga com o botão direito nele Peraí, deixa eu ver É? Vixe Ele troca Nossa, doce raro, Harry Candy Harry Candy, é? Como a gente faz esse doce raro? Ah Nunca saberemos Ah, eu fui me derrotar do eu mesmo, mano Ah Onde eu tô? Ele tá colocando você num buraco, Trevinho Cuidado Ai, ai, ai Ai, eu fiz um doce raro, eu fiz um doce raro Como faz? Sei lá, eu peguei uma fruta aí que eu tinha e eu Ele foi derrotado? Ah não, acho que quando tu usa uma vez ele some, eu acho E quem faz esse doce raro? Ele troca fruta no NPC, mano, que da hora Eu peguei um doce raro aqui, eu peguei um doce raro Quem faz o doce raro? Como faz? Dá pra evoluir Dá pra evoluir Não sei, o que vai isso? Como faz? É tipo Tu pega Eu peguei uma fruta Aquela lá do Do cara do dom flamingo, tá ligado? Aham Que não funciona Que eu comi primeiro Aí eu troquei por um doce raro E o doce raro faz o que? Troca por fruta também? Não sei, tio Ah, dá pra comer Ai Eu tô com a fruta do dom flamingo, será que eu como? Não sei, dá pra comer o doce raro, tio Será que eu consigo comer, mano? Será que eu não vou morrer, mano? Ah, eu ganhei O que que é? A big mom O que é? O catacore O catacore O catacore O catacore E o que é aquela árvore ali e a nuvem? Eu acho que a big mom tá perto E o sol? Ela tá Eu vi ela Eu acho que a big mom tá aqui perto, mano Eu vi a big mom Quem é a big mom? Quem é a big mom? É uma yonkou, velho Esposa do Ace, mano Esposa do Ace, mano Esse não, do Sanji Sai Ai, catacore, não Mano, que loucura essa addon, cara Nossa, é muito legal, mano Que loucura Olha o tamanho do catacore Será que ele vai adivinhar onde que tu volta a casa? Não vai adivinhar, né? Mano, eu quero o cafudo do catacore, mano Ah, eu queria também, mano Eu tô com a mera, mera Ai, vou pegar, vou pegar pra mim Vou, vou, vou Ah, eu vou, eu vou Sai, eu tenho um frango Sai! Wolf, me ajuda, por favor Ah, beleza Agora tá um crocodilo Olha o que que tá acontecendo Ele que vira aquela rosquinha, né, Wolfinho Que rosquinha, mano? Ele que vira tipo uma rosquinha assim que voa, não é? Que rosquinha, Trevor? Que rosquinha que voa, mano Eu fui ao seu lado, mano Charlotte É você, mano Também, ó, ele, mano Que brabo ele é, mano Eu achei muito brabo, mano Olha o tamanho dele, mano Ai, eu tô com o Eater, mano É, vem o meu piso pra você parar É, mano, por favor Nossa, eu combo no catacore já, mano Mano, agora tá o crocodilo aqui também, mano Ai, eu devoltei Ai, eu devoltei Ai, não, mas eu tô caminhando Tá, vai, eu devoltei Ai, crocodilo, sai daqui Eu sei que você é a mãe do Luffy Ai, eu vou ser derrotado Peguei a fruta do crocodilo Pegou, derrotou? Peguei Ai, a Big Mom tá perto Caralho, tem dois inimigos, tá, né? Deixa eu ver a do catacore, Xeré? Eu tô com medo, mano Porque o Enel, ele tá Eu acho que o Enel que tá aqui perto Ele vai, ele vai que coisar a fruta, mano Porque tá caindo um raio, Wolfinho A fruta vai ser letrada Wolfinho Pega, pega rápido Rápido Peguei, peguei, peguei Calma, fã de foot zero agora, gente Por favor, fã de foot zero Eu tô vendo uma Big Mom aqui, gente Tá, deixa eu ver Cadê a Big Mom? Vem da DB Meu Deus, a Big Mom, mano Mano A Big Mom, vem cá, Big Mom Que da hora, Sarradão Não é possível, mano Vamos derrotar a Big Mom Ai, tem outro catacore do lado, gente Azar, Furi, mano Que loucura Eles batalham com o outro, né, Wolf? Mano, que loucura Ai, mano, tem um Enel, coisa no ar em todo mundo, mano Gente, pode de foot zero, rapidão Por favor, por favor, por favor De foot Só pra dar um pause Só pra dar um pause Só pra dar um pause Dá um pause Dá um pause nesse negócio Tá... Mano, ela tá ali ainda, Big Mom? Deixa ela ali, deixa ela ali Calma Eu quero ver se eu consigo comer a fruta do... Ai, eu tô com a do Doflamigo Alguém quer comer? Eu quero Eu sempre quis usar ele Tá, eu tô com a do coisa agora, mano Ai, dá pra combar as frutas, mano Tá aí, a fruta, Finho? Tô, qual a média do Doflamigo, mano? Mandou? Aham Beleza Nossa, eu tô com a mochila, Chiquinho A mochila? Aham Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, tem será, Big Mom Não, vamos destrair a gente, mano Ela é muito forte, mano Ela tem a brudada Não, não, ela tá na metade da vida, Finho Tá, então vamos, vai Ela não ataca Quando eu tá no dificulto zero Vai, vamos derrotar ela, então Vai Vai, vai, vai Cuidado pra não queimar Que eu coloquei fogo aqui Meu Deus, mano Olha, eu tô me dando pro fogo Ah, você tem a merda, Chiquinho Mano do céu, tá? Vai, 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 vai Não tá chegando nada, você tá batendo Aí, pegou? Peguei, peguei Peguei, então sai, sai, sai daqui Meu Deus, Trevor tá criando um monte de fio, mano Que isso, Trevor? Ah, Trevor Deixa eu ver o que faz a minha Que legal, mano, eu tenho um poder muito OP, Alvinho Qual? Olha aqui, cadê tu? Calma O que é que faz? Tô com medo, calma Eu tô com muita coisa no meu inventário, primeiramente, mano Que que é isso que eu peguei? Ó, pra você ter uma lã infinita Oofinho Ô, Oofinho Nossa, que louco do Oof, mano Ele fez as rosquinhas lá que atacam, ó As rosquinhas, é? Ah, é disso que ele tá falando Que rosquinhas Ah, entendi Que ele queria abraço Ó, meu Que da hora essa fã do Katakuri, mano É muito louca, é muito roubada, Alvinho Que louco, mano Aham Oofinho, qual que é da Big Mom mesmo? A da Big Mom é a Sorissorinomi A fruta da alma Que? Mano, mas eu tô uma mistura de tudo Eu tô uma mistura de barba negra com Katakuri E com barba branca, tá ligado? Eu não sei o que tá falando Ó, Oofinho Ó, vê se eu reconheço Essa daqui é a qual? Aham... Mano Não sei Qual é o nome dela? Não tem nome Mano, será que é essa da Big Mom? Mano, gente Não, acho que é essa daqui É a da Big Mom Eu tenho um parceiro aqui, gente Agora Eu também acho que é É, o seu clone intervindo Ele faz clone Que legal Tem essa daqui também Que eu não sei Essa daqui é o que eu dar, provavelmente Não, a do que eu dar é essa daqui Ah, mas eu tô com a minha alguma, Chiquinho Tanto mais Eu vou comer essa Mano, eu tô cheio de coisa no meu inventário Jesus Ai, sai Você joga pra mim, não Mano Isso aqui dá 8 de dano, Alfinho O que? Você vai ver a espada aqui Ai, eu tô com todas as funções Eu posso ter um combo de funções Alfinho Alfinho, vem cá, Alfinho O que? Ah, não Mano Não Isso Isso Ai, desculpa, gente Sai daí Desculpa Eu não sabia que fazia isso Sai daí, da TP Não dá pra sair Eu não consigo Pera Eu tirei o clã da minha, Alfinho Não dá pra acabar com o tempo Aí, pronto Vai, arrasta o Alfinho Mano Que da hora Você vai comer um charaúso de novo, Chiquinho Que louco, mano O que que é? O que que é? Tipo assim Na minha tela Apareceu Doces Ou Não, é Vida Pra mim também Pra mim também Apareceu Life Artreat É, vida ou alma Alguma coisa do tipo O que que é isso, Alfinho É que a Big Mom faz isso no anime, tá ligado? Ela tira a vida da pessoa, mano Ah, que louco Ah, como é que eu pego a vida? Me dá a vida aí, mano Como você pega a nossa vida? Não sei Ah, que da hora Eu queria ver você encontrar um Luffy Só pra acabar, mano Quero encontrar um Luffy Segunda Ah, calma Sabe por que eu também queria ver? Do Kaido, mano Segunda Vamos lá, baixando O que? O que? Peraí Vem cá, Alfinho Não quer, né? Acho que tem mais uma Big Mom Mão ali, Alfinho Mão, é Tu não viu, Alfinho? Não O que aconteceu? Aqui, ó Olha a minha mão Olha a minha mão É minha alma? Não sei Ah, que bugado, mano Ah, não leva o dado de queda Não entendi, não entendi Eu tenho a fusão da fruta da Fênix E do... 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 Coisa Mano, eu vou fazer uma coisa Pra gente finalizar, gente O que? Calma Eu quero spawnar um Kaido, mano Bota Quero spawnar um Kaido, mano Spawn ele Oi, Kaido Spawn ele Como você vai, Kaido? Meu Deus Eu quero ver se ele é forte, mano Lógico que ele é forte Você acha que ele é forte? Eu não sei, não, hein Ô, Fih, eu posso comer a fruta dele? Pode, pode Mano, eu quero pegar minhas mãos Mano, olha que apelão isso aqui, ó, Fih Nossa Ah, mano, eu perdi a fruta do monte Vai Cadê ele? Cadê ele? Olha o dragão em cima Ele virou um dragão Ele virou um dragão Nossa Que louco Ó, Trey, eu consegui atacar a boa Boa, Trey, vai, Trey Vai, Trey Eu confio em você, Trey Quem que me atacou aqui? Ah, acho que eu fui Ah, e agora A gente não tem nosso Trevor aqui, mano Mano, a minha fruta some, mano Ô, Trevor, cadê você? Ô, Trevor, cadê você? Voltando, né, pra ir, né? Você vê? Ah, eu não consegui atacar ele, mano Eu queria puxar ele Nem eu Ele tá muito alto, mano Eu consigo atacar ele Tô atacando Consegue, é, Trevor Ah, eu quero comer a fruta dele Quem que é a fruta dele? Eu, 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 eu Minha, né, Chiquinho? Não, me dá, papo Que que é, Chiquinho? Papo Ah, mano, o Chiquinho voltou Tem a voz de Chiquinho, né? Aí, ele foi Vamos, vamos finalizar Vai, Chiquinho, come Cadê a fruta dele? Papo É essa daqui? É, come Vamos ver A Chiquinho vai virar um dragão, mano Clone do Trevor, beleza Vai Vai Ai, não Meu peitoral não quebra Não faz isso comigo, por favor Então Meu peitoral não quebra Não, não Não O teu peitoral tem Pronto de proteção, alguma coisa? Tem, ele tem Maldição de fuga, não Aí, quebra fácil, será? Não, nossa Ah, mano Deixa eu dar um effect clear aí Um effect clear não Barra clear em mim Não Então vai, só pra ele mostrar Vai, vai Senão ele vai ficar até amanhã aqui Vai Peguei, beleza Não, não vira, não vira Eu quero mostrar Peguei, beleza Vai, Chiquinho Daí Mano, eu vou até for de dia pra esse momento, calma Ah Pra ver esse momento, vai Ah, se tirar Acho que tirar O que aconteceu? Perdeu a fruta, eu acho O que aconteceu? Não sei Eu virei por dois segundos depois, eu desviei Eu vi, eu vi isso Ah, eu não vi Ah, eu quero que Ah, não, enfim Não vale, mano Ah, galerinha Se vocês quiserem uma série Se vocês clicar no botão de gostei Era pro Chiquinho virar o Kaido Mas acho que ele bugou a fruta dele Então clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal E também ativa o sininho Ah, não Eu vou acabar com o Trevor Desculpa, Rob Então até o próximo vídeo Até vocês Tchau, galerinha